E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui desejar para vocês um feliz Natal, né? Que vocês todos tenham um excelente Natal aí com familiares de vocês, né? As pessoas que vocês amam, a importância do Natal, qual que é o motivo do Natal, do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é cristão aí, quem gosta de estar com a família, né? Desejo aí que estejam aí com seus familiares. Muito importante também porque quanto mais você está ali com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, né? Nunca sabemos o dia de amanhã aí. Então a união, a força aí é importantíssima demais. Colocamos a família em primeiro lugar porque no fim das contas, o fim das contas, né? Vai ser a família que estará lá por nós, né? Então quero desejar aí para vocês um excelente Natal, um próspero ano novo. Fica com Deus!